É nóis Através Aqui é Cristiano da Fazenda Boca do Fumo Município de Guanambi Na Bahia, mas é o seguinte Tem de seis horas Que eu tô na labuta, agora eu parei Pra me tomar um aqui Mais um vezinho, vou brindar Ó Mas hoje eu quero ter uma conversa com você Tá bonito, meu Deus do céu Deixa eu dar um beijo E vou tomar do vezinho É nóis Me fala uma coisa Você quer que eu venda o fumo Por metro Ou que eu venda Em dez em dez centímetros Porque o bicho tá aqui, o bicho tá fedoreto E ó Só pra lembrar Mas você quer que eu venda Mas tá bonitinho o bichinho Eita, meu Deus do céu Eita, vai ser de lapada E o outro tava lá em São Paulo Na feira do mercado Olha o bichinho As urna As urna Você não sabe o fumo Que você vai tomar, Bolsonaro Você O povo tá tudo quieto Tudo calado Quando fala A bichinha chega Peneira Aqui É o Arapiraca Chupa Que o bicho é doce Eita, vai ser de lapada